Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Este é o nosso Segundas 18, mais uma vez com você, para trazer sim reflexões bíblicas, para ampliar a nossa compreensão acerca da palavra de Deus, para despertar em você sim o interesse de maior compreensão. É óbvio que um assunto ou outro, uma abordagem ou outra, vai causar uma ou outra interpretação e até inquietação e reação, mas nós estamos estudando a palavra de Deus e buscando trazer informações e uma compreensão coerente acerca de temas específicos da Bíblia Sagrada. Eu ouvi e li muito essa semana expressões do tipo, deveria falar de Jesus e não de assunto X. Na verdade, nós precisamos entender que falar de Jesus abrange falar das doutrinas basilares e fundamentais da fé cristã. Falar de Jesus, sem buscar compreender aquilo que Jesus ensinou e nos trouxe como orientação para a nossa fé, não é falar de Jesus. e eu recebi algumas solicitações, algumas sugestões de temas para o Segundas 18. É óbvio que eu não posso atender todos, porque o Segundas 18 é semanal, mas a gente vai buscando entender e atender algumas temáticas no intuito de contribuirmos contigo, que acompanhe as nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Eu tenho aqui a mão uma indagação. Rapaz, o senhor pastor gostaria que o senhor falasse sobre o batismo nas águas. Certa denominação possui como doutrina a consulta ao senhor acerca do batismo nas águas. Para melhor entendimento, a pessoa dá o nome para o batismo e o seu nome é levado a uma reunião, onde são integrantes apenas alguns irmãos tidos como escolhidos o senhor. Eles oram em grupo e colocam o nome da pessoa diante do Deus e abrem a Bíblia e olham um texto se é amém ou não. Na verdade tem que ter três améns ou dois améns para confirmar o batismo da pessoa. Bom, papel do Segundas 18, por favor, não é analisar perfis litúrgicos das denominações e das igrejas, mas compartilhar compreensão doutrinária. E acerca do batismo nas águas, nós precisamos estudá-lo à luz da Bíblia e analisá-lo pelo menos sob cinco ou seis aspectos e faremos isto em 12, 13 minutos. Portanto, de maneira bastante rápida e até superficial, nós precisamos entender a origem do ensinamento do batismo nas águas. Precisamos entender um pouco sobre o início do batismo cristão. Precisamos compreender, em terceiro lugar, a fórmula do batismo. E em quarto lugar, a forma do batismo. Em quinto lugar, é inevitável pensarmos em quem deve ser batizado e quem não deve ser batizado. Para concluirmos falando sobre o que significa o batismo nas águas. Então eu quero começar pontuando contigo que a palavra batismo vem da expressão batizo e dá a ideia de mergulhar, imergi. Partindo deste princípio, se compreende que o batismo nas águas está relacionado com imersão ou submersão. Agora vamos observar o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do batismo e para falarmos sobre a origem do batismo, nós precisamos lembrar, compreender, que em Israel, nos dias de João Batista e nos dias de Jesus, já haviam os chamados rituais de purificação e o batismo de prosélitos. O judeu entendia que, sendo batizado para se tornar judeu ou praticar a religião judaica, e aqueles que participavam dos rituais de purificação, estavam mais perto de Deus. Surge então João Batista, e a pregação de João Batista é a pregação do arrependimento para que eles fossem batizados. É muito interessante lembrar que o batismo de João era um batismo transicional, vamos chamar assim. Estávamos num momento de transição da dispensação da lei para a dispensação da graça, e João Batista está efetuando o batismo daqueles que estão passando por essa transição. Aí vem Jesus e aceita ser batizado por João. Aceita? Não, não, não é a expressão. Jesus pede a João que o batize. E a leitura de Mateus capítulo 3 vai revelar que Jesus não apenas pede, mas insiste para ser batizado por João. Com isso nós percebemos que Jesus não apenas estava reconhecendo o ministério de João Batista, como Jesus estava dando-se, por exemplo, àqueles que abraçariam a fé cristã, que também deveriam ser batizados. Então aqui nós estamos falando da origem do batismo, da prática do batismo, e então Jesus institui o batismo nas águas como uma das suas ordenanças basilares, fundamentais, da fé cristã. Na verdade, Jesus estabeleceu duas ordenanças, o batismo e a santa ceia. Ao contrário do que a teologia católica tradicional ensinou ao longo dos séculos, o batismo não é um sacramento no sentido literal da palavra sacramentar, que, vindo do latim, sacramento é a ação do homem para obter uma graça divina. Ou seja, partia-se do princípio que o batismo era para salvar. O indivíduo tinha que ser batizado para alcançar a salvação. Jesus e a Bíblia Sagrada, nos Evangelhos e nas Epístolas Pastorais, nos deixa claro que o batismo não é para que o indivíduo seja salvo, mas o batismo é porque ele é salvo, ele crer na salvação, se arrependeu dos seus pecados e se rendeu à fé salvífica em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, falamos aqui sobre a origem do batismo, o batismo de João e o batismo cristão como uma ordenança divina. Por que, então, pastor, para participar da Santa Ceia, nas igrejas cristãs, o indivíduo precisa ser batizado? Porque a igreja primitiva não conseguia, a tradição cristã não consegue assimilar um cristão que tem convicção da sua fé e rejeita o batismo nas águas, partindo do princípio que o batismo nas águas é um testemunho público da minha fé em Cristo. Ok? Então, analisamos o primeiro ponto no nosso 2ª 18. O segundo aspecto que nós precisamos pensar sobre o batismo à luz da Bíblia Sagrada é a fórmula do batismo. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus ordena e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus aqui estabelece a fórmula do batismo em nome da Trindade Santa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você pode indagar porque lá em Atos capítulo 2, Pedro menciona o batismo em nome de Jesus. Em Atos capítulo 8, versículo 16, o texto relata que os samaritanos foram batizados em nome do Senhor. Em Atos 10, 40 e 4 a 46, informa que os da casa de Cornélio foram batizados em nome de Jesus. E por conta disso, há algumas escolas de pensamento que entendem que o batismo deve ser apenas em nome de Jesus e não em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas é bom lembrar que em Mateus, Jesus estabelece a base do batismo, a fórmula do batismo. Em Atos, a citação do batismo em nome de Jesus é uma menção apostólica para diferenciar para diferenciar o batismo que a igreja primitiva estava executando, efetivando e desenvolvendo, diferenciando-o do batismo dos prosélitos, dos batismos dos essênios, do batismo de João Batista. Ou seja, o batismo em nome do Senhor é o batismo segundo o ensinamento do Senhor, segundo a orientação do Senhor. Outro aspecto, terceiro, nesse Segundas 18, importante de pensarmos acerca sobre o batismo. Falamos primeiro sobre a origem do batismo. Agora falamos sobre a fórmula do batismo. E aí precisamos pensar na forma do batismo partindo da etimologia da palavra batismo que é batizo, submergi ou imergi. Existe também a expressão rantizo, que significa aspergi, salpicar. E algumas denominações cristãs não usam o método da imersão para o batismo, e sim o método da aspersão ou da ablução, que é o batismo em forma do banho, jogar um copo de água, um vaso de água na cabeça da pessoa que está sendo batizada. Eu não quero nesse segundo às 18 estabelecer o ponto polêmico do certo ou do errado. Eu preciso pontuar que a expressão literal é emergir, batizar. Aliás, se você analisar o batismo de Jesus, a expressão entrou nas águas, saiu nas águas, o batismo que Felipe efetua do eunuco em Atos capítulo de número 8, indica que eles entraram nas águas, saíram das águas, vai nos levar a perceber que a prática do batismo naquele contexto caminhava pelo caminho da, ia pelo caminho da imersão. Entretanto, a história revela que houveram alguns casos na história da igreja primitiva que não se havia abundância de água em determinadas circunstâncias, locais e situações e ao longo dessa história se utilizou do batismo por aspersão por não haver abundância de água. Eu gostaria de frisar que o que pesa mais acerca disso é a fórmula e não a forma em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Embora se nós temos a abundância de água e podemos efetuar o batismo por imersão partindo da etimologia da palavra vamos crer e defender que é mais indicado acompanhando esta etimologia. Então falamos da fórmula e falamos da forma do batismo lembrando a você que o batismo não é para a salvação o batismo é para quem crê esse é um princípio fundamental da doutrina básica da fé cristã no que se refere ao batismo e a santa ceia. Penúltimo lugar vamos pensar do batismo acerca de quem não deve ser batizado a resposta é simples quem não crê Felipe olha para o eunuco e o eunuco diz assim eis aqui água atos 8 o que me impede de ser batizado Felipe responde é lícito se tu crês Jesus diz assim em Marcos 16 15 quem crê e for batizado será salvo então a regra básica para o batismo nas águas é a fé salvífica por que que a igreja cristã não pratica o batismo de crianças porque além da fé para a salvação vem acompanhando aí o princípio do arrependimento e uma criança não tem consciência do pecado e nem compreensão da fé da crença nas doutrinas cristãs para então ser batizada mediante esta fé e este arrependimento então a maior parte das igrejas cristãs em vez de batizar crianças parte do princípio que também é um princípio bíblico de apresentar essas crianças ao senhor consagrá-las ao senhor e batizar aqueles que se arrependem pela fé e creem no sacrifício de Jesus para a salvação então quem não deve ser batizado quem não crê quem deve ser batizado quem crê quem não confia quem não crê no sacrifício de Jesus para a salvação não deve ser batizado nas águas em nome do pai e do filho e do espírito santo então a regra básica da fé cristã é a fé porque pela graça sois salvos por meio da fé vamos concluir pensando no seguinte qual o significado do batismo nas águas porque eu devo ser batizado nas águas quando Paulo escreve aos romanos no capítulo 6 a partir do versículo 4 Paulo dá a entender que o batismo nas águas é um símbolo da nossa morte para a vida mundana o nosso sepultamento para a prática do pecado e a nossa ressurreição em Cristo para uma nova vida partindo desse princípio repito que a tradição cristã defendia não era possível compreender alguém que crer no Senhor Jesus decide ser seu discípulo e rejeita ser batizado segundo ele orientou então o significado do batismo é morte para a vida mundana sepultado da vida de pecado e ressurreto em Cristo para uma vida nova partindo daí nós compreendemos que o batismo é a declaração pública da minha aliança com Cristo e a minha decisão irrevogável de segui-lo e não mais voltar para a velha vida então compreendendo essas informações básicas superficiais sim acerca do batismo a gente compreende que esperar uma confirmação profética de revelação para o batismo não se faz necessário a partir do princípio de que o indivíduo precisa crer olha o que Jesus diz é me dando todo o poder nos céus e na terra e de portanto e fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então Jesus estabelece duas regras básicas para o batismo crer quem crer e for batizado será sal segundo fazer discípulos no momento que o indivíduo se converte ao Senhor Jesus pela fé o que é fazer discípulo fazer discípulo é ensinar segundo Jesus ou seja ensinar a base da fé cristã à medida que o indivíduo vai recebendo assimilando a doutrina de Cristo e passando a viver a prática da fé cristã nós compreendemos que por esta fé que ele professa confessa e vivencia ele vai se fazendo apto para o batismo porque ele se dispôs a ser discípulo de Jesus e depois de ser batizado não para você faz discípulo batizando e ensinando batizando e ensinando o grande problema é que infelizmente nós estamos vivendo um cristianismo superficial e sem ensino fundamental da Bíblia Sagrada vamos aprender mais de Deus compreender mais de Deus e desfrutaremos das bênçãos de Deus e da fé cristã espero ter contribuído nesse segundo às 18 Deus te abençoe compartilhe nosso vídeo comente o nosso vídeo participe conosco que Deus te abençoe um forte abraço uma semana abençoada fique com Deus fique com a gente Deus te abençoe conheça a série de dvds batalha espiritual do pastor Josué Brandão quatro mensagens que vão mudar inteiramente a sua vida disponível em nossa loja virtual idproduções.com.br adquira já o seu preço promocional de R$ 63,60 por R$ 45 quatro mensagens que vão edificar a sua vida at doesn't atㅋ que�� um e e e e